E aí Solta DJ porra Vamos lá Calma Cara, vocês vão escutar o melhor rap O rap mais pesado aqui no Porto Alegre Do meu parceiro Mário Rios Passando uma semana de treino aqui E tudo tá no contato Parceiro tá fazendo de tudo aí pra chegar Na final Nesse mundial que tá vindo com outra fé Muita fé A vida passa Não dá pra parar Aqui nesse planeta a gente tem que acelerar Não adianta acelerar sem controle de emoção Pois senão é game over e bye bye pro campeão Tô na paz de espírito, tô sempre numa boa Mas nunca se esqueça que quem não corre voa Deus não tá no altar, tá dentro de cada um Então entre em sintonia se não vai virar mais um Entra pra guerra, tira o capuz E mostra para ele seu espírito de luz A vida é evolução, a busca é eterna Quem não evoluir vira um homem das cavernas Mas a vida passa, não dá pra parar Aqui nesse planeta a gente tem que acelerar Eu entro no tatame e entro pra vencer Aqui tá meu espelho, é Fernando Tererê Exemplo em disciplina, foco, determinação Mario Lins veio pra som, mas não Subtração Escuta na humilde, sem arrogância ou prepotência Senão o teu espírito entra em falência Isso é arte, equilíbrio e proteção É corpo, mente e alma, isso faz o campeão Sem demagogia eu uso a melodia Eu entro no tatame pra mostrar minha magia E no outro dia eu vou pra academia Com os meus alunos dividi minha alegria Mas eu falo é do rola, ninguém me alivia E aqui na MR é todo mundo em sintonia Então pegue a sua espada, beija como afia Aqui na aliança é todo mundo em sintonia Porque a vida passa, não dá pra parar Aqui nesse planeta a gente tem que acelerar A vida passa, não dá pra parar Aqui nesse planeta a gente tem que acelerar Se fizer tudo certo e não demole não Se falta um pouquinho Deus te dá um empurrão Arquiloque, homoplata, crucifixo cervical Te mata o sotogar e a defesa pessoal Depois vem estrangulamento e joelho na barriga No tatame a energia que é pra evitar a briga Quando se pega as costas também é fundamental Sem falar é no triângulo que finaliza geral Agradeço a todo mundo o mestre e o professor Que me ensina tudo isso com orgulho e com amor Jiu-jitsu com a alma, espírito guerreiro Bota a disciplina no corpo de um maloqueiro Jiu-jitsu com a alma, espírito guerreiro Bota a disciplina no corpo de um maloqueiro CBJJ, JJE, Abu Dhabi Pro e WLP Esse é o cenário de competição Muita gente entra, mas um só é campeão Ai que bom! Ficou legal? Esperado Eu até mandei um enxambra ali hein Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa Aquele que... Obrigado.